Olha, a gente vai mostrando brigas de casais aqui e eu quero saber o seguinte, o assunto mais comentado nesse momento na internet é sobre esses dois. Esse é quem? O Biel? Tá diferente o Biel. O MC Biel, que a jornalista lá de um site disse que foi assediada por ele durante uma entrevista. E de outro lado aparece um rapaz que tem uma carreira brilhante, que não devia estar se metendo com esse menino, porque o Biel já acabou com a carreira dele. A partir do momento que ele teve a arrogância de demorar para pedir desculpas, de assumir o que tinha feito, ou então pedir desculpa para a menina, afinal de contas estamos tratando de uma briga com mulher. Cadê o Kevinho aí? Tem a foto do Kevinho também ou não? Aí. O Kevinho hoje é um dos funkeiros mais estourados do Brasil. Um dos funkeiros mais estourados. Menino tá ganhando dinheiro a rodo, é show todo dia e é talentoso. É talentoso. Todo o dinheiro que ele tá ganhando, ele faz por merecer. Afinal de contas, é o trabalho dele, tem que sustentar a família dele, sustentar a equipe dele. E agora, o que eu não consigo entender... Aí, bota os dois. Qual é esse MC Biel e MC Kevinho? Ouve, né? É, eu ouvi alguma coisa, não muito, que não é... Não ouve a música? Eu não gosto de funk. Eu não aprecio muito o estilo, não. Eu gosto de funk. Mas eu conheço. Mas olha só, eu fico querendo entender o que leva essas pessoas... Cadê? Tá faltando também uma foto do Kevinho, não sei se tem aí, com a namorada. Não é ele que tá namorando a ex do Biel, a Flávia Pavanelli? Mas é uma confusão. O Kevinho, ele tá com a ex do Biel e disse o seguinte pro Biel. O Kevinho postou uma foto. Aí vai o Kevinho lá e posta pra ele o seguinte. Olha lá. Can anybody tell me why this is so funny? Aí, o Biel provocando. A foto do Kevinho com a namorada, que é ex do Biel, e um cabeleireiro, se eu não me engano. Aí o Kevinho se mete na história e fala assim pro Biel. Olha a confusão onde tá chegando. Você não cansa de fazer tan-tan-tan pra se afundar sozinho? Eu vou te mostrar como se deve tratar uma mulher e como se faz um hit defunto. E aí vai. Aí a ex-mulher se mete na história, a atual mulher se mete na história. Eu quero perguntar pros dois, principalmente pro Kevinho, que é um menino do bem e que tá lá no auge da carreira dele. Pra que se meter num barraco a essa altura, Percival? É, você vê que esse negócio de assediar a mulher do ex-parceiro lá, do funk, é uma coisa que sempre acaba mal. Mas ninguém gosta disso. A ex, com ele, atual parceiro, eles ficam indignados. Foi uma reação de indignação. Eu não consigo entender. É só esse recado que eu queria dar. O Biel segue a vida dele lá nos Estados Unidos? Aliás, tinha que parar de meter também a mão, comentário na vida alheia? Afinal de contas, já fez muita burrada na carreira em tão pouco tempo de vida? E o Kevinho, que tá no auge, devia aproveitar a visibilidade que ele tem só pra falar de coisa boa. E não pra ficar se expondo na internet com esse barraco, que é ridículo, tanto pra ele, quanto pro Biel e pra essas meninas também, que são lindas, são meninas talentosas. A Flávia Pavanelli tem um monte de seguidor na internet e fica se prestando também a esse papelão. Então, minha gente e amiga, toque de recolher pros quatro. Tô errado? Não, tá certíssimo. Até porque isso aí, como eu disse, isso nunca acaba bem. Não acaba bem essa história. Agora, pra que com você disso? É inútil isso, uma briga inútil, infantil.